Meu nome é Lucimara Maeda, eu sou médica radiologista e hoje eu vim aqui contar pra vocês a história que inspirou o projeto Linda de Lenço. Bom, como todo mundo já sabe, eu sou radiologista e venho me dedicando muito ao diagnóstico de imagem da mulher. Quando a gente sai da faculdade e começa a trabalhar, pro radiologista ele tem pouco vínculo com o paciente. Então, qual é o caso legal? O caso legal é quando você consegue fazer o diagnóstico de câncer. Muitas vezes a gente esquece que por trás daquele diagnóstico está uma paciente. E o que acontece é que o tempo passa, a idade chega e você vai tendo contato com pessoas que têm a mesma faixa etária que você. Até que um dia, uma amiga muito querida me ligou pedindo o encaixe de um exame porque ela tinha sentido um nódulo no seu seio. Eu encaixei o exame pro mesmo dia e no final da tarde, quando a técnica da mamografia trouxe o seu exame e eu pendurei no negatoscópio, eu não gostei nada do que eu vi. Confesso pra você que se houvesse algum outro colega médico na clínica, eu teria pedido pra ele prosseguir com o exame dela e fazer o ultrassom. Não é nada fácil você fazer esse tipo de diagnóstico numa pessoa tão próxima, tão íntima e tão querida. O nódulo era real e ele apresentava características suspeitas. Mas pra minha sorte, vocês vão entender porquê, não tinha mais ninguém na clínica. Então eu tive que respirar fundo, entrar na sala e fazer o exame. Fiz o exame, normalmente conversamos sobre banalidades até pra quebrar um pouquinho a tensão do momento. E no final do exame ela olhou bem pra mim e falou, o meu nódulo é maligno? Diante de uma pergunta tão franca e tão direta, não teve como eu me omitir. O seu nódulo tem sim características suspeitas. E nós vamos ter que fazer uma biópsia pra confirmar o diagnóstico. Nos abraçamos e choramos juntas. É impossível você ficar indiferente frente a uma situação dessa. Em menos de duas semanas, nós conseguimos encaminhá-la pro mastologista, fazer a biópsia e confirmar o diagnóstico. Ela, no caso dela, optou-se por fazer a quimioterapia neoadjuvante, que é quando você faz a quimioterapia antes da cirurgia. Na terceira sessão, ela já havia perdido os cabelos. A gente acaba perdendo um pouco o contato e eu fui encontrá-la um mês depois. Eu sabia do diagnóstico, eu sabia que ela estava careca. Era um domingo triste, chuvoso, passei na casa dela e ela apareceu usando uma boina. Combinamos de tomar um café. Quando nós chegamos no café, durante o café, ela tirou a boina. Novamente, uma sensação, por mais que eu soubesse do estado de doença dela, houve uma sensação de constrangimento. E ela, espontaneamente, começou a me contar o quão constrangedor era você se expor careca. As pessoas que estão ao seu redor se afastam. Ou então, elas te olham com aquele olhar de piedade. E ela começou a me contar uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. O quanto o uso do lenço é difícil. Os lenços de seda, eles são lindos, mas eles são muito lisos e você não tem mais o cabelo pra segurá-los. Os lenços sintéticos, eles são ásperos e eles machucam o couro cabeludo que é tão sensível. Alguns tecidos são tão quentes que tornam o uso do lenço insuportável. Terminamos de tomar o café, mas aquela dificuldade de se adaptar ao lenço não saía da minha cabeça. Acho que muita gente já sabe que além de médica, eu sou artesã e eu adoro costurar. No dia seguinte, bem cedo, fui numa loja de tecidos em busca do tecido ideal. Ele deveria ser macio, confortável e fresco. Encontrei o tecido, comprei um corte, feliz da vida, cheguei em casa, dei um Google e consegui fazer um turbante. Achei que a minha missão estava cumprida. Até que meu filho de 10 anos me olhou e do sincericídio da criança, ele me perguntou Mamãe, é pra tia? E eu respondi sim. É pra ela rir ou é pra ela chorar quando ela vê isso? Foi então que eu me lembrei. Não é porque a paciente está doente que ela pode usar qualquer coisa. Por que o câncer de mama, que é o câncer mais prevalente entre as mulheres, nos aterroriza tanto? Existe o medo de morrer? Sim. Mas ele também vai mexer com a sexualidade, com a feminilidade, com a vaidade dessa paciente. Voltei pra loja. Comprei mais dois cortes de tecido. À noite, chegando em casa, dei uma outra pesquisada no Google e consegui costurar isso. Quem nunca brincou com uma calça de pijama em que você veste a calça e ficam as pernas e você finge que é o seu cabelo comprido? A ideia é a mesma. É um retângulo em que a gente costura, deixa uma abertura na parte central e ele se torna muito fácil de você vestir. Vou vestir pra vocês verem. Assim. É muito fácil de você colocar. Uma outra coisa que ela me contou é que durante a quimioterapia você tem uma fadiga muscular muito grande. E você não consegue, às vezes, sequer elevar o braço. Que dirá sustentar o braço pra cima e ficar fazendo amarrações com um lenço, com uma faixa. Quando eu cheguei nesse resultado, era um lenço fácil de você vestir, confortável, fresco e esteticamente muito mais agradável. Porque as faixas laterais, elas simulam o cabelo que a paciente perdeu. O mesmo lenço, você pode fazer diferentes amarrações. Então, aqui a gente, é um jeito que as pessoas mais jovens gostam de usar. Uma outra forma que é muito fácil de você usar. É só você cruzar ele atrás. Agora sim, eu poderia dizer que eu estava bem satisfeita com o resultado. Porque era uma coisa fácil de vestir, confortável e fresco. Eu fiquei tão feliz com o resultado que eu fiz vários. Lenços lisos, lenços estampados. E em cada lenço que eu fazia, eu sempre experimentava. Compulsivamente. E a sensação que eu tinha quando eu colocava o lenço era sempre a mesma, ao me olhar no espelho. Se eu estivesse com câncer, eu estaria assim. Então, quando eu digo que foi uma sorte eu ter que fazer o exame dela, é porque a partir dessa história, eu pude desenvolver a empatia. A empatia não é a gente ter piedade. A empatia não é a gente ter compaixão. A empatia é a gente sair um pouquinho de nós e conseguir ver o problema do outro sob o olhar dele. Então, eu gostaria de convidar todo mundo a participar dessa nossa campanha, porque dessa história surgiu o projeto Linda de Lenço. É uma campanha que eu tenho o maior carinho e eu gostaria de compartilhar ela com todos vocês. para que todo mundo pudesse, se permitisse, uma vez, colocar o lenço. Se sentir um pouco paciente. Receber esse olhar de piedade que a sociedade joga em cima do paciente. E ser capaz de não reproduzi-lo. E ser capaz de não reproduzi-lo.